É isso, Brasil. Eu gostei mesmo. O que estamos falando? Estamos contando essa história. Uma decisão da direção da Universidade Federal de Santa Catarina está provocando polêmica nessa semana. Alunas da Universidade contam que foram barradas em um restaurante do campus na segunda-feira, dia 15 e na terça, dia 16, por estarem usando cropped. Ah, meu, no restaurante. Ana Paula, explica melhor pra gente que não entende picas nenhum. O cropped, gente, é como se fosse... Uma camiseta, né? Lembra da mini-blusa? A mini-blusa. Só que ela é um pouquinho mais acima do bigo, né? Eu acho que a baby-look, né? Baby-look, a mini-blusa, ela é abaixo do bigo e o cropped, ela é acima do bigo. Quem tá assistindo a gente, tá vendo exemplos. E é uma peça de roupa que pegou, assim, que quando ela chegou ela veio pra ficar, porque toda mulher usa. No bandfm.com.br, tá aí, não, e usa em todo lugar e tal. Muito bem. Agora as alunas barradas estavam usando um top, mostrando um pouquinho na barriga e um short. Ela disse que teve que vestir uma blusa que estava na bolsa pra entrar no local, mesmo com o calor de 30 graus. Nossa! Agora, eu falei que era polêmico, né? A universidade publicou uma nota dizendo que não concorda com qualquer tipo de restrição de vestimenta, ou seja, não concorda que fique proibindo. A única coisa que não pode usar são aquelas descritas nas normas que estão lá fixadas no local. Mas quais são as normas que estão afixadas no local? Elas proíbem que você entre sem camisa ou usando traje de banho. Justo também. O crópede não é traje de banho. É. Ah, eles acharam que era traje de banho. Então, o que está acontecendo é o seguinte, não é isso. Como é que eles acharam isso? O que acham que está acontecendo é uma confusão com os seguranças. Os seguranças não estão sabendo distinguir o que é o que? Ah, não, mas traje de banho, gente, é biquíni, né? Pelo amor de Deus, né? Um biquinho, um maiô. Sabe aquela pequena ditadurazinha? Deve ter algum chefe que falou, não, isso aí também não pode, que é muito curto. Tô achando, viu? Seu João falou que não pode. Não pode. Não, eu acho que o crópede tem que ser liberado. Mas libera o crópede. Libera o crópede. Se ele falou que é muito curto, posso falar uma coisa pra ele? O quê? Eu curto, velho. Eu curto. Eu curto. Eu curto. Eu curto. Eu curto. Eu curto.